No último domingo, durante o show no São João de Petrolina, Maraíza, parceira musical de Mayara, foi surpreendida ao receber flores e declarações do empresário Isaías Duarte. Ele me mandou um buquê de flores durante o show. Não, foram várias flores. Várias flores que, inclusive, eu fiquei dando flores o tempo inteiro durante o show, não consegui nem cantar. Essas são suas intenções com a Maraíza, seja sincero. Em resposta a esse acontecimento, o ex-namorado da cantora, Fabrício Marques, utilizou as redes sociais para se manifestar. Embora o relacionamento entre eles tivesse sido reatado recentemente, na semana passada eles teriam encerrado o vínculo amoroso mais uma vez. É, gente, esse recadinho vai para o senhor Léo Dias. Léo Dias, eu acho que você já passou dos limites, meu irmão. Você está me achando uma forma... A última agora, não vou focalizando você... Cara, em rede nacional você falando o meu nome. Cara, eu tive um relacionamento com a Maraíza assim, mas respeitei ela muito e continuo respeitando. E eu nunca, hora nenhuma eu pronunciei sobre a questão do empresário da música, que eu não conheço pessoalmente, mas só vejo falar bem, e eu não pronunciei nem um minuto, nem um segundo, nem um milésimo, falando mal de alguém e nunca vou falar mal de alguém, meu amigo. Você pode ter certeza. Eu sou um cara muito simples. Eu era camelô 25 anos atrás e trabalhei muito e continuo trabalhando muito. Outra coisa, Léo Dias, você tem que respeitar, sim, as pessoas. Porque você sabe que por trás de uma pessoa tem família, tem filhos, entendeu? Tem famílias e pessoas com sentimento. E tem pessoas que defendem a gente. Você pode ter certeza, você sabe que as redes sociais, elas não têm fronteiras, mas o respeito existe e tem que existir. Independente da minha carreira artística ou não, eu só estou trabalhando, independente da minha carreira artística, todos os dias eu estou aprendendo na minha carreira artística, mas eu respeito todo mundo. Eu não fico falando mal de ninguém, meu irmão. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.